Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Carangos PB pra vocês E o nosso companheiro de hoje é o A3 Sedan na versão Prestige Plus intermediária Olha aí, na cor cinza, farol com LED diurno E aqui tem a luz de neblina, então ela fica dentro do farol E divide espaço aí com o LED e o Xenon aqui Visual aí que a gente já conhece há um bom tempo A grade bem ampla, com contorno cromado Símbolo da Audi no meio O carro vem com sensor de estacionamento, tá aqui no para-choque Visual dianteiro por completo Roda com layout também diferente, nessa versão Pneu 225, 45, com roda 17 polegadas No detalhe, freio a disco Na dianteira e também na traseira Pneu Pirelli Detalhe pro retrovisor Aqui a gente tem a coluna B escurecida E o visual traseiro do carro Tem uma dupla saída de escapamento Nessa parte Detalhe pro para-choque Com sensor de estacionamento E aqui embaixo tem um contorno aí Bem legal Tá? Dá mais um giro Pra gente conferir o visual completo Aproveitar pra agradecer Aos amigos da PG Prime Por estar cedendo o A3 Sedan E agora a gente vai lá no interior Conferir tudo Sobre o carro Seguindo o costume Aqui do Carangos PB Começar mostrando a chave do carro Pra vocês, tá? É uma chave canivete Tradicional Botão de travamento do carro Abertura do porta-malas E aqui Destravamento do veículo Ela não é presencial Nem pra abertura Lá na maçaneta Tá? E nem pra partida Então eu tenho que tocar no freio Botar a chave na ignição Checklist, ó Já subiu A tela do multimídia aqui Aí no painel E claro Pro lado do motorista Deixa eu abaixar o volume Pro lado do motorista Tem um painel Não é digital Somente lá uma partezinha central Com a telinha tradicional aí Que a gente já conhece Tanto da Audi Como da Volkswagen Lado esquerdo da RPM Direito, quilômetro por hora E aqui no volante A gente consegue navegar Pelo computador de bordo, tá? Com várias informações aí Que são úteis pro seu dia a dia Na direita Parte de telefonia E comando de voz O volante Tem regulagem de altura É bem amplo, ó E profundidade também Vou travar aqui Borboletas Para mudanças manuais Todo revestido em couro Eu curto muito esse volante Acho bem esportivo, tá? Uma costura aqui embaixo Bem marcante Legal Botão de seta Tradicional Aqui Limpador do para-brisa E mais pra baixo Ó, Thiago Tem um piloto automático No estilo Toyota No estilo Toyota, tá? Vindo pra esquerda Acendimento automático dos faróis O faró é de Xenon Com LED diurno E aqui tem aquele botãozinho Que a gente regula aí A intensidade da iluminação Da cabine, tá? Na porta Revestimento todo em borracha Aqui em cima Travamento e destravamento O puxador aí Simula um alumínio E aqui tem um filetezinho também Bem legal, tá? Revestimento em couro Aqui no apoio também One touch Pra todo mundo E retrovisor elétrico Mas não tem o rebatimento, tá? Então fica devendo esse item Vindo pra baixo, ó Porta objetos Que tava com minha garrafa Ele tem um pisozinho de borracha E o banco Não tem Regulagem elétrica Nessa versão aqui Que é a Prestige Plus Mas ela a partir de agora Vai dar lugar A Prestige Plus 2 Que vem com banco em concha Mais esportivo E também regulagem elétrica Pro motorista, tá? Aqui é tudo manual, ó Tiago Pra distância também O banco em couro E agora a gente vai conhecer A parte central E o lado do passageiro Pessoal, vindo aqui Pra parte central, né? A gente tem um painel Todo em soft touch Emborrachado Nós temos aqui A multimídia MMI Com tela retrátil De 7 polegadas Então Assim, por um lado É legal, né? Porque ele já Esconde a multimídia Pra qualquer motivo Até de segurança também Do carro Lembrando que ela não é Touchscreen Todos os comandos dela São aqui embaixo Através desse console Vindo aqui A gente tem as duas Saídas do ar-condicionado E aí aqui Esse anel externo É que serve pra fechar Ou abrir A circulação de ar Tá? E aqui você consegue Direcionar pra qualquer Lugar Lugar que você Deseja Aqui a gente tem Botãozinho Pra desativar Aquela funçãozinha Start-Stop Botão pra ativar Ou desativar Os sensores De estacionamento Botão de pisca Alerta Controle de estabilidade E tração E aqui o botãozinho Que retrai A tela Mas aí Quando você desliga O carro A tela Ela se esconde Quando você liga O carro A tela Ela aparece Novamente Aqui a gente Já tem o ar-condicionado Digital E Dual Zone Ponto positivo Isso porque Já é também Uma versão Intermediária Nessa versão Prestige Plus Ou no caso A Prestige Plus 2 É que valeria Aí A antiga Versão Ambiente Temos aqui Uma entrada USB Tomada 12V Temos um pequeno Um pequeno Porta-objetos Aqui Dois porta-copos Temos aqui Agora O câmbio Tiptronic Tá? Então aqui Sai aquele S-tronic Que também Ficou um pouquinho Famoso Por ter dado Alguns problemas Então aqui A gente já tem Um câmbio Bem melhor Trabalhado E aí Como eu estava Falando anteriormente Aqui a gente Tem os controles Da multimídia Então aqui Você tem todos os botões Também De atalho Mais rápido Para ir para Determinado menu Configuração de carro Telefonia Rádio Mídia E aqui A gente Tem esse botão Seletor Aqui Botão menu E botão Para voltar E a gente Tem aqui Botãozinho Para Ativar Ou desativar Só o som E para aumentar E diminuir Ou avançar E retroceder As faixas Tá? Temos aqui Freio de estacionamento Elétrico E aqui Nós temos Um pequeno Console Tem aqui Uma entrada Auxiliar E uma Entrada USB Ele não tem Iluminação Até porque Também é fora De necessidade Até ele É raso E aí A gente aqui Tem aquele Ajuste De altura E também A gente pode Puxar ele Um pouco Mais para frente Ou não Bem A gente tem Essa plaquinha Aqui Com o símbolo Da Audi Temos esse Frisozinho Também Que é em plástico Na cor cinza Porta luvas Com a caída Suave A gente tem Aqui mais embaixo A gente tem Aqui entrada Para cartão De memória E tem aqui Também Para DVD Para CD Caso você Desbloqueie Tem iluminação Mas não tem Refrigeração Por conta Do acabamento Interno E aqui Na porta Do passageiro Obviamente O mesmo Acabamento Lá da porta Do motorista Só que É certo Aqui Que a gente Não tem Botão De travamento E destravamento Das portas Ajusta Aqui Do banco Do passageiro Também 100% Manual E É basicamente É basicamente Isso aqui Vamos mostrar Agora o espaço Traseiro E porta Malas E agora Pessoal A gente vai Conferir Como é o espaço Traseiro Do A3 Sedan Versão Prestige Plus Diante Para 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 Dois Passageiros Revestimento Da porta É tudo Emborrachado Aqui em cima Praticamente Igual Lá na frente Vidro One touch A alcinha É bem suave Tem iluminação Aqui no teto Os bancos São bipartidos Dá para Soltar Aqui por dentro Os dois lados No estilo 60 40 Encostos De cabeça Móveis Para Todo Mundo Cintos De Três Pontos Também Tá Aqui E pontos De fixação Isofix Aqui na parte De baixo Tá E agora A gente vai Lá atrás Com o Thiago Conhecer o espaço Do porta Malas Pessoal Mostrar para Vocês Aqui o espaço Do porta Malas Do novo A3 Versão Prestige Plus A abertura Do porta Malas Aqui embaixo Do símbolo Da Audi Tem um botão De forma Elétrica Você pode fazer A abertura Através Da chave Também Temos um Porta Malas Com 425 Litros Ou seja Espaço De sobra Para a categoria Também É um excelente Espaço De porta Malas Tem todo O acabamento Nesse carpete Obviamente Mais grosso Também Ponto positivo Que a iluminação É em LED Falta aqui Acho que Ele tá Deixando a desejar Aqui tomada 12 volts Que pelo menos Até agora Eu não Encontrei Eu já tenho Esse ganchinho Aqui também Que serve Para você Até pendurar Sacola Alguma coisa Aqui Parte de suporte Do carro Vem aqui Embaixo O estepe Macaco Chave de roda Fica tudo Aqui embaixo Exceto o triângulo Que fica aqui Em cima Na tampa Do porta Malas Esse aí É o espaço Do porta Malas Do A3 Prestige Plus E aí No próximo vídeo Vocês vão conferir Como é Toda a desenvoltura Do carro No regime urbano E rodoviário E aí Obrigado.